É, até você ficou sabendo Que eu não tava bem e tá achando graça É, notei no seu comportamento Que tá me provocando, você nem disfarça Não sou do tipo de pessoa que manda recado Se quiser saber de mim, venha perguntar Se te falta coragem, pegue o telefone e pode me ligar Falando por você, vou estragar sua felicidade Quem te falou de mim não contou a verdade Tem muita história pra contar Você pensa que eu passei da sorte pro azar A cama pro sofá, que passei tantas noites sozinho Mas passei foi da mágoa pro vinho Você pensa que eu passei da sorte pro azar A cama pro sofá, que passei tantas noites sozinho Meu amor, eu passei foi da mágoa pro vinho Não sou do tipo de pessoa que manda recado Se quiser saber de mim, venha perguntar Se te falta coragem, pegue o telefone e pode me ligar Falando por você, vou estragar sua felicidade Quem te falou de mim não contou a verdade Tem muita história pra contar Você pensa que eu passei da sorte pro azar A cama pro sofá, que passei tantas noites sozinho Mas passei foi da mágoa pro vinho Você pensa que eu passei da sorte pro azar A cama pro sofá, que passei tantas noites sozinho Meu amor, eu passei foi da mágoa pro vinho Você pensa que eu passei da sorte pro azar A cama pro sofá, que passei tantas noites sozinho Meu amor, eu passei foi da mágoa pro vinho A cama pro sofá, que passei foi da mágoa pro vinho